Música Hoje a equipe da Guarda Municipal está presente nessa noite para fazer uma operação AIFO, que é a ação integrada de fiscalização urbana. Ainda envolve várias instituições como polícia militar, bombeiro militar, vigilância sanitária, fiscais de tributo de TRAN, que apoia no trânsito, e a nossa equipe da Guarda Municipal. O intuito da nossa equipe é dar a segurança dos locais para a intervenção das outras demais equipes, de fiscalização, de vigilância. Então, devido ao grande número de aumento de casos de Covid, estamos fazendo essa operação. Música Mais uma fiscalização num comércio na região, que gera de conhecimento que poderia estar aberto, indo de conta com o decreto municipal. A equipe da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, fez a primeira vistoria no local, a abordagem, as pessoas que estavam frequentando, deixando a situação totalmente segura, para as outras equipes de fiscalização poder estar atuando. A equipe, em mais uma fiscalização na cidade aqui de Paranavaí, aqui no Jardim Santos Dumont, chegou num estabelecimento comercial que, em primeiro momento, estava com suas portas fechadas, mas a equipe, ao fazer a vistoria dentro do estabelecimento, verificou-se que várias pessoas no local, fazendo uso de bebida alcoólica, a equipe da Guarda Municipal, mais a equipe da Polícia Militar, resguardou a segurança do local na abordagem às pessoas, para, posteriormente, a fiscalização das demais equipes da AIFA. Chegou ao fim a AIFA de hoje, ação integrada de fiscalização urbana, onde teve a participação da equipe da Guarda Municipal, Polícia Militar e demais instituições de fiscalização do município, onde teve vários pontos na cidade que foi fiscalizado, comércios e três notificados, que descumpriram o decreto municipal. A operação teve um bom resultado positivo na conscientização das pessoas aí, e também o cumprimento do decreto municipal e estadual. Começando o patrulhamento na parte da tarde, na região central, a equipe se deparou com um acidente de trânsito, e, posteriormente, chamou o APM, por ser vítima, e um dos condutores estava visivelmente embriagado. A equipe prestou apoio ao APM, e na ocorrência e no trânsito também. O rapaz estava alterado ali no local? Sim, exigivelmente embriagado, com vários sintomas de embriaguez. Conseguia parar em pé e nem falar direito. Aí ele acabou sendo preso, então, pela polícia? Acabou sendo encaminhado para a delegacia. A equipe foi acionada a deslocar até o terminal rodoviário. Foi a segunda ligação, a Dona Imbra teria tendo uma briga lá, teria um cidadão sendo abrigido com braço de pau. Então, a equipe deslocando até o terminal rodoviário para averiguar a situação. A equipe veio atender a ocorrência aqui no terminal rodoviário, fez patrulhamento ao torno do terminal, mas nada foi encontrado, constatado. Possivelmente pode ter sido um trote, né? Já acontece algumas vezes de pessoa ligar lá passando trote. Isso é ruim para a equipe, porque atrapalha o trabalho da equipe, né? Podia estar atendendo alguma ocorrência, ou outra ocorrência. E acaba vindo aqui com brevidade, né? E não tendo nada. Esse tipo de situação acontece com frequência, com a guarda municipal? Chegar no local, ir atender, chegar lá e não ter nada? Às vezes acontece, sim. Não com muita frequência, mas sempre acontece. E ligar lá, passando ocorrência, a equipe chegar no local e não ter nada. Hoje estamos aqui, fazendo uma blitz educativa, juntamente com o setor de trânsito de Paranavaí. Nessa situação, hoje estamos, em decorrência do mês de maio amarelo, conscientização no trânsito. Então, estamos entregando o corta-pipa, né? Que é a santeininha corta-pipa. E orientando os motoristas, os motociclistas da nossa cidade sobre a situação de prevenção de acidentes de trânsito. Respeitar a faixa de PDS, não beber quando dirigir, e outras mais. Então, pessoal, a gente está aqui, o pessoal da DITRAN, da Guarda, Secretaria Municipal de Proteção à Vida de Paranavaí, em prol do Maio Amarelo, trabalhando em prol de um trânsito melhor. A gente está participando de um evento aqui, uma entrega de algumas antenas corta-pipa, que faz parte do programa Vida no Trânsito. É uma parceria da Secretaria Municipal com o Estado. Todos os anos, a gente tem alguns eventos, tanto no mês de maio, quanto no mês de setembro, em relação à conscientização. A gente diz que o segredo, a chave no trânsito é a conscientização. Se todos nós aprendermos a conhecer e respeitar as leis, isso vai fazer uma diferença tremenda. Facilita bastante o nosso trabalho e o convívio dos motoristas. Costa aí, mão na cabeça aí. Costa aí, mão na cabeça aí. Costa aí, mão na cabeça. Costa aí. Costa aí, mão na cabeça. E costa, me joga com essa faca no chão. Anda. Anda logo, rapaz. Não foi usando nada. Joga para o cara no chão. Mão na cabeça, anda, rapaz. Fiz uma droga boa. Tranqueira lá, de pandeir, tá com maconha. Mão na cabeça e costa. Mão na cabeça e costa. Mão na cabeça e costa. Vem, tá aqui, meu bagulho. Fica aqui, ó. Toma, toma as drogas. É, faca que eu puxo. De cor, de serviço. Crescer de costa. Valeu pra você virar. Eu não tenho nada pra você. Tem droga? Por que você também com essa faca na mão aí? Eu tenho que estar na vida de serviço. Mão na cabeça e costa, não me mande você virar. Pai, sai da brincadeira comigo. Não, eu sou eu. Que isso? Não, eu não tenho nada. Mão na cabeça, rapaz. Sai da brincadeira comigo. Põe a mão na coisinha aqui. Mão na coisinha aqui. Fica lá. Por que você tá fazendo isso? Mão na coisinha. O cara que eu vou que me deram, e? Mão na coisinha. Me deve ou eu sou o bote? Ele me deve. Pra vim, cara. Desde que me deram. Coloca a mão pra trás. Mão pra trás. Mão na cabeça. Mão pra trás, cidadão. Um, tá com ele. A equipe. Logrou eles aqui em abordar um cidadão com a faca. Que possivelmente tá ameaçando pessoas na rua. É... Foi vindo a abordagem do mesmo. Contra o mesmo nada consta. Não tem passagem, nada. Nem manda nem MP aberto. Como não tem nenhuma pessoa que eles representar contra o mesmo, a equipe recolheu a faca do mesmo e seguiu o patrulhamento normal. E, mano, deixou ele ir pra sua residência. Possivelmente ele tá meio alterado. Deve ter consumido bebida alcoólica. A equipe VTR-04 foi acionada via SECOM a se deslocar até o conjunto Geraldo Felipe. Depois teriam as inteligências entre vizinhos. A equipe vai deslocar até o local e ouvir as partes e precisar encaminhar até a ADP. A equipe terminou a situação da ocorrência lá. Só orientou a vizinha contra o som alto. E posteriormente orientou um vizinho que tava colocando fogo em seu quintal e em alguns entulhos. Essas ocorrências de orientações, Martins, elas são frequentes com a guarda? Sim, são frequentes. A equipe sempre tá orientando contra som alto, que é crime, né? O pessoal ainda tem muito aquilo que até às 10 horas da noite pode ficar no som alto, né? Na realidade, não existe isso, né? A lei diz que se o vizinho se sente incomodado, pode ser a qualquer horário. Tanto de manhã, quanto da noite, ela pode estar ligando pra guarda ou pra PM. O serviço do SECOM é uma ponte entre o munícipe e as viaturas na rua. Pois aqui nós fazemos a triagem e despachamos para as viaturas mais próximas do local, onde vem ocorrendo crimes ou prestação de apoio a demais secretarias do município. O trabalho do rádio operador é receber as ligações via 153 ou aplicativo Geo Cidadão e despachar para as equipes de rua e até mesmo prestar apoio para demais órgãos da segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. É de extrema importância que a população continue confiando na Guarda Municipal de Paranavaí, pois isso é um grande elo que fortalece cada vez mais a nossa cidade. Continue denunciando o cidadão. Tchau, tchau.